E neste momento, então, para fazer uso da palavra e falar sobre a escolha e das soberanas, como é que vai proceder a essa escolha, a primeira dama analisa a dele. Então, bom dia a todos. Sou com muita satisfação que a responsável é uma comissão da nova força do projeto de 2016. E é muito bom poder olhar para essas meninas e saber o que representou para elas. Essas experiências, esse momento, de ver os sentimentos delas hoje aqui, de estar encerrando essa etapa, essa fase da vida delas, e agradecer. Quero agradecer por tudo o que vocês fizeram, pela vida, pela cidade e por vocês. Temos muito orgulho de vocês e é muito bom ter vocês emocionados por isso e saber como vocês construíram também essa vida conosco. Muito obrigada. E tenho certeza que a nossa próxima corte também será muito bem representada e irá encantar ainda mais a nossa vida. Então, a partir de hoje, as inscrições estão abertas, aqui na CI com a Luzia, até o dia 18 de dezembro. Então, vai estar no site da Prefeitura Municipal e o Envolamento, os vaidades disponíveis no site da CI também. Então, nos meios de comunicação, nós vamos estar divulgando, as minhas vão estar na rádio também falando sobre esse evento. As datas estão disponíveis também no regulamento. Então, qualquer informação, a gente pode ligar aqui na CI e falar diretamente com a Luzia. E fazer um convite bem especial para todas as meninas, que, de 16 a 25 anos, têm interesse em participar e representar o nosso município, representar a FIER, que nos procurem, que devem conversar, conversar com as meninas também, elas estão as suas, também, por estar falando um pouquinho sobre as experiências. Tenho certeza que vai ser um momento bem importante também na vida delas. Então, muito obrigada e estão todos convidados. Falei que nós quebraríamos em alguns momentos dos protocolos, apenas, pessoal, e os meios de comunicação, que eu vou fazer um agradecimento depois, mas, senão, nós vamos tomar um puxão de joelha da equipe de marketing. É fundamental que vocês levem em consideração, junto com essa frase, este símbolo aqui, o hashtag, que vai ser de referência para a nossa divulgação, sempre e quando for vinculado nas redes sociais, nas redes sociais, da questão da EspoFed, além de poder utilizar o EspoFed 2016, hashtag, mas se puder oportunizar esse hashtag, perspectiva de oportunidades, que é justamente em cima disso que a gente está trabalhando em um com os empresários. Então, por favor, não me esqueçam, hashtag, perspectivas geram oportunidades. E aí, nesse Conferente 2016, é consequência dessa situação. Então, o nosso agradecimento especial à imprensa que está aqui presente, em especial, então, o Jornal Alto Uruguai, Polha, Federiquense, Blogley Agora, MS Norte, Correio do Povo, as Rádios Rússia e Alguia, Comunitário, Chico FM, Sol da América, Fortaleza CDI, Rádio Sociedade CDI, Marabai, Rádio Universal, Jornal do Rio de Janeiro, e todas as rádios comunitárias da região, além da FDAT TV, que está sempre presente, e do canal Rede Vida. Obrigada a todos. Gente, nós, os feitos de aplicação que estão aqui, eu sei que me deve ter dúvidas, né, e, eu vou fazer o show, anunciar os shows ainda, como é que vai ficar, como é que vai funcionar, uma outra é sempre sempre a vida. Então, já antecipando, assim, ó, tudo isso está sendo construído, nós temos ainda alguns dias para fechamento, justamente, eu estou antecipando as possibilidades de dúvidas, porque a gente sabe que já é um anzeio na comunidade. Então, tenho certeza, poucos shows tiveram nas feiras, né, neste ano, na nossa região, bons shows vão ter no ano que vem, na região, bons shows tiveram em todas as feiras, se a gente pegar e fizer um checklist de todos os artistas renomados ali no nacional, os últimos presidentes da feira foram responsáveis por trazer esses grandes nomes. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, exige-se um cenário econômico, sim, com as suas utilidades, poder público com a capacidade de investimento, mas se a gente sabe que a gente não vai deixar mal. Então, já antecipando, talvez, essa dúvida que está sendo planejada, está se pensando justamente nisso. O primeiro ponto era, a data está definida, fazer o lançamento, a prescrição da soberança, e vender para o mundo, se a gente está aí, para poder fechar outros contratos, que geram despesas, né, já me eu isei. Então, também, mas se vocês têm alguma dúvida sobre a feira, e achar intervinente antes do nosso desenhamento, nós estamos aqui à disposição, do presidente, já o presidente da feira, para responder qualquer dúvida que vocês possam ter com o meio de publicação, tá? E agradecer que vocês vieram até aqui, estiveram aqui esta manhã, e só reforçar, Simone, o apoio, o empenho, a dedicação de todos vocês. Cada presidente no seu índio, em feira-feira, sabe aonde aconteceu aquela falha que pode ser superada, e que talvez, muitas vezes, esteja sendo repetida, e não porque se quer, mas porque se faz na ansiedade de executar sempre da maneira, da melhor maneira. Então, tenham a liberdade, os ex-presidentes, como em todas as feiras, nas mesas, vão estar convocados a ingressar esse time para fazer uma feira muito especial com a nossa presidente Simone. Então, muito obrigado, Simone, e muito obrigado a todos, e estamos à disposição para qualquer coisa. Encerramos assim, esse lançamento, parabéns a todos, esperamos que todos contribuam também com essa feira, que será maravilhosa, contamos com a presença de todos de 25 a 29 de maio, a décima manhã edição da Ex-Cortet. Obrigada. 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 Obrigada.